Quem passa pela BR-158 no trecho entre Pato Branco e Coronel Vivida já nota a presença da Polícia Rodoviária Federal no novo posto. O local abriga uma grande estrutura e deverá melhorar a vida dos usuários da via e do PRF. Essa nova estrutura é a realização de um sonho, né? Na realidade, há certo tempo, mais ou menos 10 anos, a gente estava esperando por essa estrutura. Agora ela saiu, a gente já está fazendo atendimento aqui na delegacia e na UOP, na unidade operacional. E a inauguração vai ser em breve, ainda não foi feita, mas em breve a gente vai ter a inauguração para toda a população. A nova estrutura em Pato Branco é completa. Não ficou faltando nada. A gente tem a estrutura na unidade operacional, a gente tem a cobertura ali na frente da unidade que facilitou muito o trabalho do policial, a abordagem na chuva, no sol, isso aí vai ser possível. Nós temos canil, nós temos auditório, nós temos a nossa delegacia aqui com total condições de atender toda a população, né? Principalmente quem está trafegando, que a gente tinha um certo problema do pessoal ter que deslocar para dentro da cidade. E agora não, aqui na rodovia ficou mais fácil, caminhão pode parar, então o atendimento ficou bem mais fácil. A nova estrutura que fica muito próximo do distrito de São Roque do Chupim, aqui em Pato Branco, já está pronta. Ela será inaugurada oficialmente no mês de agosto e toda a parte administrativa está aqui, diferentemente de quando estava na área central da cidade e outra parte operacional na rodovia. Aqui a gente tem o pessoal no administrativo, mas são policiais rodoviários federais, então havendo necessidade eles vão compor a equipe, vão prestar apoio, então até isso facilitou bastante. A Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Pato Branco compreende por uma grande região. A Delegacia de Pato Branco hoje responde por três unidades operacionais. Temos a unidade de Pato Branco, temos a unidade de Planalto e a unidade de Porto Vitória. Então a gente abrange aqui desde a ponte do Rio Iguaçu, ali em Chopinzinho, até Realeza. E lá no lado de Porto Vitória a gente vai desde General Carneiro até Alapa. O fluxo de veículos pela 158, principalmente no ponto do poço da PRF, é muito grande? Bastante intenso, né? Durante todo dia, à noite dá uma acalmada, mas durante o dia é bastante intenso, muito fluxo de caminhão e a fiscalização está aí, né? Durante o dia e à noite também a gente está presente, não só aqui na frente da unidade, né? Deixar bem claro, a equipe está trabalhando em todo o trecho. Então não é só aqui na frente da unidade que a gente tem trabalhado. Música